Fala moçada, e aí? Estamos de novo aqui, pra quê? Pra quê? Mais uma aulinha, aquela moça... Moça não, aquela nossa aulinha, né? Gente, hoje a gente começa a falar de figuras de linguagem, sim! Fechamos toda a parte em concordância e tal, figuras de linguagem, você tinha pedido? Chegou a hora, vai! Isso aí, moçadinha! Tá chegando o Enem, tá chegando, tá chegando pertinho, pertinho! E pra isso, vamos falar de figuras de linguagem, bem na boa, bem na maciota, bem sossegado, bem tranquilo, feito grilo. Olha só, gente, figuras de linguagem é muito legal. Antes de falar de figuras de linguagem, eu preciso relembrar dois conceitozinhos básicos pra vocês. Primeiro, conceito de denotação. Denotação é quando você trabalha com a palavra no seu sentido literal. No sentido que ela tem no dicionário, ó. Denotação, dicionário, certo? Então, a palavra com seu sentido restrito, nós chamamos de denotação, beleza? Aí, além de denotação, nós temos o outro lado que é conotação. Conotação é quando a gente trabalha com a palavra no seu sentido figurado, né? Conotativo, o sentido aplicado dentro de um contexto, rico em sentidos. Então, denotação, sentido literal. Conotação, sentido conotativo, sentido figurado. Certo? Beleza? Tranquilão? A partir disso, nós vamos entrar agora nas figuras de linguagem. E as figuras de linguagem têm a ver diretamente com a conotação. Quando nós utilizamos a palavra ou as expressões no sentido figurado. E aí, nós temos vários tipos de figuras de linguagem, certo? E aí, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, beleza? Olha só, então vamos fazer o seguinte. Eu vou falar de várias figuras de linguagem nessa aula. Vou ter que dividir em duas aulas, porque são muitas figuras, certo? E vou focar nas figuras de linguagem que aparecem lá no Enem, beleza? Porque senão a gente vai ficar aqui 65 aulas falando disso, beleza? Depois eu complemento isso em uma outra aula na sequência, sem problema nenhum. Fácil? Muito bem. Para isso eu trouxe meu laserzinho. Muito bem. Vamos lá, gente. Primeira figura de linguagem bacana para a gente falar aí é a figura de linguagem chamada comparação. Comparação é quando eu estabeleço comparação. Só que para isso, gente, eu preciso ter elementos comparativos. O que é um elemento comparativo? Palavrinhas como a própria palavra como, tal, qual, igual a, que nem. São palavras que estabelecem comparação. Gente, e a comparação é muito legal porque é assim. Você não pode confundir, por exemplo, a comparação com metáfora. Eu já vou mostrar por quê. A comparação sempre vai ter esse elemento que cria a comparação. Sempre, sempre. E aí, gente, é muito legal a sala de figuras de linguagem. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que figuras de linguagem acontece onde? Normalmente, né? Normalmente é em poesia. Se é em poesia, pode ser também em música. Música. É tão certo quanto o calor do fogo Já não tem escolha Participo do seu jogo Não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Olha que bonito isso. Assim como o ar. Assim como está se aparecendo uma comparação. Fácil? Tranquilaço? Muito bem. Grave. Comparação tem que ter elemento comparativo. Tem que ter uma palavrinha que estabeleça a comparação. Certo? Beleza? Tá feia a coisa hoje aqui, ó. Renita da cara. Fecho! Seguimos! Muito bem! Além da comparação, nós temos também a metáfora. Metáfora todo mundo conhece. Todo mundo usa muita metáfora. O que é metáfora, gente? Metáfora é quando você, em vez de fazer uma comparação, você faz uma afirmação. E usa a palavra com um sentido diferente do que ela tem. Certo? Bem simples isso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Sei lá, fala assim, ó. Dos meus olhos escorreram pérolas. A gente sabe que não escorrem pérolas dos olhos, né? Escorrem lágrimas. Mas eu estou usando a palavra pérola com um sentido que ela não tem. Beleza? Dentro de um contexto diferenciado. Onde que eu vou encontrar isso? Em música também. Olha a música que eu separei para vocês aqui, ó. Você é luz. É raio, estrela e luar. Manhã de sol. Meu iaia, meu iô iô. Olha aí. Você é luz. Você é raio. É estrela. É luar. Essa afirmação... Ninguém é luz, ninguém é raio, ninguém é estrela, ninguém é luar. Mas essa afirmação traz uma metáfora. Você é luz, você é raio, estrela e... Certo? Beleza? Susi, na manha. Muito bem. Seguimos adiante? Bem tranquilão? Nós temos agora a metonímia. A metonímia eu não vou trabalhar com música, não. Vou trabalhar com algumas expressões que são metonímias. A metonímia você trabalha com as palavras por aproximação. Certo? Por substituição. Aproximação e substituição. Nós fazemos muitas metonímias no dia a dia. E a metonímia é muito comum você falar e não perceber que é uma metonímia. Por exemplo, pensar assim. Admiramos Machado de Assis. Ou melhor, lemos Machado de Assis. Você não lê o Machado em si, né? Você não abre o caixão para ler o Machado de Assis lá em Braille. É. Não, né? Você vai fazer o quê? Você vai ler a obra do Machado. Então, você vai trocar a obra pelo autor. Isso é uma metonímia. É um processo de substituição por aproximação. Sacaram a ideia? Metonímia é isso. Ou então, ainda, tem umas metonímias muito legais que nós fazemos no dia a dia com marcas. É. A gente troca o produto pela marca. A gente nem sabe, muitas vezes, o nome do produto. Só usa o nome da marca. Ah, vamos lá. Vamos pensar aí. Não aponte o lápis com gilete. Gente, gilete é a marca. Na verdade, você aponta o lápis. Quando aponta, agora só existe mais lapiseira, né? Com lâmina de barbear. Certo? Nossa, o senhor nem pensava nisso. Ou então, ainda. Ah, vamos ao mercado comprar que boa. Não, que boa é a marca. Você vai comprar água sanitária. Isso é uma metonímia trocando a marca pelo produto. Ou o produto pela marca, melhor dizendo. Então, vejam. Esse tipo de metonímias é muito comum no nosso dia a dia. Nós fazemos e nem percebemos. Certo? Qual outro que nós temos? Sei lá. Vou comprar um band-aid. Na verdade, você não vai comprar um band-aid. Você vai comprar matadura autoadesiva. Matadura autoadesiva é um band-aid. Certo? Oh, vou comprar um post-it. O que é um post-it? Papelzinho grudento? Sei lá. Post-it é marca, né? Não é o nome daquilo. Aquilo é um papelzinho com cola. Pra colar, sei lá, da testa. Pra não esquecer a matéria. Cola no quarto, né? A galera faz isso. Cola no quarto pra não esquecer a matéria. É isso aí. Certo? Isso é metonímia, gente. Quando você substitui uma palavra por outra, por a pro-ci-ma-da-divisão. Beleza? Sussi? Tranquilaço? Vamos lá. Seguimos adiante. Além da metonímia, gente, nós vamos ter uma outra figura de linguagem muito legal chamada antítese. O que é antítese? Antítese são ideias contrárias. Tipo, alto e baixo. Certo? Claro e escuro. Isso são antíteses. Muito bem. Onde que nós encontramos antíteses? Em vários lugares. E aí, aonde? Numa música também, né? Música. Então, vamos lá. Música pra vocês de antítese. Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar Uma noite longa Pra uma vida curta Longa e curta Antítese. Fácil, né? Tranquilão? Bem na boa. Lembre, antítese Palavras Contrárias Maravilha? Sussi, por que eu tô refrisando isso da antítese? E toma cuidado com uma coisa chamada paradoxo Que vem agora O paradoxo, gente É uma ideia Parecida com antítese Mas é diferente Parecida, mas é diferente Olha só O paradoxo Não são ideias contrárias O paradoxo, primeiro Cria uma relação absurda Dentro do contexto E são ideias Que se anulam Que se excluem Ideias que se excluem Como assim ideias que se excluem, professor? Olha só O paradoxo, por exemplo Posso falar assim Para conhecer o meu interior Eu preciso sair de mim Conhecer o meu interior Como pra conhecer o interior Tem que sair? Entendi Isso é um paradoxo Quando eu criei uma ideia absurda Que não dá pra ter Nossa, tá estranho isso Quer ver? Musiquinha paradoxo Bem legal Ó, essa musiquinha é linda Sensacional Deixa eu arrumar meu bigode Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Se lembra quando a gente Chegou o dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Como assim o pra sempre sempre acaba, gente? Ué, pra sempre, não é pra sempre Não tem como acabar se é pra sempre Mudaram as estações, nada mudou Mudou, mudou, pô Isso é um paradoxo Não são ideias contrárias São ideias que se anulam Gravem isso e não confundam com antítese Beleza? Sussi? Vamos lá Mais uma figura de linguagem Chamada personificação Personificação é sensacional Ela também pode ser chamada de prosopopeia O que é prosopopeia? Ou personificação? Quando você atribui características humanas A seres não humanos Ou a coisas não humanas Certo? Quando eu falo assim Ah, meu cachorro sorriu Gente, desculpa O cachorro não sorri Ele pode ter uma cara de Feliz Porque você tá chegando Ele instintivamente sabe Que você vai fazer alguma coisa boa pra ele Ah, pessoal O meu cachorro é fofinho Ele sorri pra mim sim Ainda boa no rabinho Não, gente Por mais que você ache isso O cachorro não sorri Certo? Então quando eu falo Ah, o cachorro riu O cachorro sorriu Isso é uma personificação Beleza? Onde tem esse figura de linguagem? Tem muitas musiquinhas Eu separei a música Um pouquinho mais antiga Que fala sobre isso Que é aquela que fala assim O vento beija meu cabelo As ondas lambem minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração canta feliz Meu coração canta feliz Ah, então olha só O vento beija meus cabelos O vento não beija nada, gente As ondas lambem minhas pernas? Não, as ondas não lambem nada Certo? Então, ó Características humanas Há coisas que não são humanas Beleza? Ou ainda o sol abraça Meu coração canta Não Todas essas são personificações Ou prosopopéias Beleza? Arruma o bigode E segue a vida Muito bem Depois de prosopopéia Temos a hipérbole Hipérbole é exagero, gente Exagero Quando você trata uma coisa Com exagero Tipo, sei lá Vou morrer de rir Pessoal, ninguém morre de rir, gente Isso é exagero Ah, vou comprar um milhão De balas hoje Mentira Vou comprar cinco, dez no máximo Um milhão é muita coisa Não vai comprar um milhão de balas Certo? Então, isso é uma hipérbole Quando você Exagera Música de hipérbole? A música O nome da música já diz isso Olha só Paixão cruel Paixão cruel Desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogar nesses pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Então, olha só Trago mil rosas roubadas Se trouxer uma só, tá bom já, né? Beleza? Seguimos, seguimos Eufemismo Eufemismo, gente O que é o eufemismo? Eufemismo é quando você tenta Abrandar uma informação Que é muito dura Certo? Então você tem que dar uma Sei lá Vai contar pro Pro Eu já usei esse exemplo Em alguma aula aí Vou contar Para o O netinho Que o avô faleceu Você não vai falar assim Ah, seu avô morreu Não vai falar isso, né? Você vai chegar pro netinho E falar assim Olha Vou jogar xadrez com São Pedro Daí ele vai falar assim Nossa, mas ele vai demorar? Ah, a partida demora Quero ir também Daqui a alguns anos Certo? Então, gente Você vai abrandar uma informação Isso é A tal O tal do eufemismo Beleza? Daí, gente Eu tenho uma musiquinha aqui Que talvez eu estrague A vida de vocês Que ela fala assim É É Vou cantar, tá? Depois vocês ficam aí Vou deixar a informação Vocês tentam entender depois Ela fala assim O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Qual que é o eufemismo aqui? O jeito é Dar uma fugidinha com você O autor da música Ele traz uma informação Subentendida por trás disso Porque na verdade A palavra fugidinha E todos os seus derivados Fugida Foge Não é bem essa palavra Que ele quer dizer Dar uma fugidinha É outra situação É um pouquinho mais caliente Essa ideia da fugidinha Então ele abranda a informação Ao invés de falar assim O jeito é dar uma Ele troca lá Ele troca a palavra Bota a palavra fugida Ou foge Na outra palavra Que é um pouquinho mais dura Que é um pouquinho mais caliente Vai pensando com carinho E você vai entender O que é a tal da fugidinha Beleza Seguimos gente E aí nós temos agora A ironia Ironia é uma coisa Muito natural do ser humano Especificamente o povo brasileiro É muito irônico É quando você faz uma afirmação Querendo dizer o contrário Isso é ironia Certo? E olha só que bonitinha Essa ironia que eu vou dizer Para vocês aqui A ironia Música Bem bacana Rock and roll Dos anos 90 Dos anos 80 É muito irônico Certo? E aí tem a música Que fala assim A solução para o nosso povo Eu vou dar Um negócio bom assim Ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só vir pegar A solução é alugar o Brasil A solução é alugar o Brasil? Não, né? Na verdade Não quer dizer o contrário Então Isso é uma ironia Certo? Ironia A solução é alugar o Brasil Beleza? Gente, e aqui eu vou fechar Essas primeiras figuras de linguagem Certo? Que depois temos outras Indo pela frente Figuras de linguagem Primeira parte Fechou Sossegadão Bem na manha Bem tranquilo Tá fácil, né? Tá bem, soave Sossegadão Pessoas, espero que esteja animadinho Com essas musiquinhas E daqui a pouquinho A gente vai voltar Daqui a pouquinho não, né? Daqui a uma semana A gente volta daqui um pouquinho Com outra aula Para terminar a parte 2 Figuras de linguagem É isso Valeu? Não se esqueça Se inscreva É, se inscreva Facebook, Instagram E vamos Bora Fui E aí